E o meu mindset pode ser assim, olha, é fácil ganhar dinheiro, eu posso ganhar bem na minha vida, ainda ser feliz, ainda ter uma família maravilhosa, ou meu mindset pode ser assim, olha, se eu ganhar dinheiro eu tenho que acabar com a minha família porque eu vou trabalhar demais. E qualquer uma das duas coisas estão certas, porque se você achar que isso está certo, você vai viver aquilo que você acredita. O mindset pode ser assim, homem não presta, ou eu posso encontrar alguém legal para a minha vida. O mindset pode ser o seguinte, o mundo é terrível, as pessoas são terríveis, e aí é uma pessoa que não confia em ninguém, que tem medo. Ou a pessoa pode ter uma mentalidade, um mindset de eu posso crescer sim, eu posso prosperar, eu posso me relacionar com as pessoas, eu posso confiar nelas. Mas o que eu posso fazer já para mudar meu mindset? Começa a alimentar a sua mente, nutrir a sua mente de coisas positivas. Conteúdos, livros que agregam valor, que trazem aprendizado, que fazem você pensar de uma forma diferente, andar com pessoas que pensam de forma grande, que buscam objetivos para as suas vidas, e não com aquelas pessoas que só reclamam, não acreditam em nada, só falam mal dos outros. Qual é o bem que eu tenho em andar com essas pessoas? Nenhum. Essas pessoas vão colocar uma mentalidade, um mindset de fracasso em você. Quer mudar a tua mente? Muda o que você está colocando dentro dela. E aí sim você consegue atingir o sucesso. E aí sim você consegue atingir o sucesso. E aí sim você consegue atingir o sucesso.